Gente, vamos lá, como vocês estão? Seguinte, essa semana a gente tá falando sobre o que te incomoda no outro é o que te incomoda em você. Essa frase feita que você escuta tantas vezes. Vamos falar um pouco mais sobre isso hoje. Hoje, assim, pensando numa pergunta. Se o que te incomoda no outro é o que te incomoda em você, é sempre, assim, uma identificação, um espelho, assim, tudo que te incomoda é um espelho do que você tá projetando lá, é assim, por que que te irritam tanto os negacionistas, então? Essa gente negacionista, por que que te dá tanta raiva? Então, pessoal, vamos pensar sobre isso hoje um pouco. Vamos lá. Antes de começar, eu queria falar duas coisas pra vocês. Uma é, assim, os temas que vocês acham que fazem sentido aqui, que possam fazer sentido, que eu não falei ainda no Salva Vidas, coloquem aí embaixo que eu tento organizar uma maneira de trazer de volta, devolver pra vocês essas questões, tá? Questões e tal, coisas que estão ainda abertas, que eu não elaborei, ou que eu abri e ficou confuso, bota aí embaixo no comentário. Outra coisa é a seguinte, eu entendo que é muito legal ouvir uma pessoa falando coisas aqui e tal, mas pra fazer mudança na vida, de verdade, fazer mudança mesmo, transformação na nossa vida, a gente tem que ter um trabalho, assim, a gente tem que fazer um troço que é, assim, fazer um movimento de, né? E pra esse movimento começar, eu acho que parte fundamental desse movimento, talvez a parte mais importante, é um processo de entendimento de você mesmo, assim, de entender como é que você funciona, por que. E aí eu queria propor que você vá lá olhar o percurso da autoescrita, tá aqui em cima, que é um processo de pesquisa, assim, tá? Dá uma olhada lá e a gente, é um jeito de pesquisar, um jeito de se entender, e não só ficar me ouvindo falar aqui, mas vamos me ouvir falar mais um pouquinho mais. Vamos lá. Então, a gente tá falando sobre essa ideia de o que te incomoda no outro e o que te incomoda em você. Ontem eu falei sobre os mecanismos de projeção, né? Assim, se você quiser ver esse vídeo aqui. E aí a gente hoje vai falar um pouco sobre essa sensação que é essa raiva, esse ódio que a gente sente dessa gente que tá vivendo a vida como se nada estivesse acontecendo nesse momento. E é uma inveja, né? Outro dia eu me vi na janela de casa, assim, vendo o pessoal na rua, assim, sem máscara, conversando e tal, e tal, e eu fiquei com muita raiva, assim, dessa imagem. Primeiro, eu tenho uma raiva óbvia que, em função dessa galera, a coisa fica mais complicada, a saúde pública, né? Mas, no fundo, tinha também uma inveja minha, uma raiva minha da liberdade desse pessoal, assim. Eles estão aí sem medo, porque a negação que eles fazem da realidade, que a gente faz tantas vezes da realidade, né? Protege a gente, né? É um mecanismo de defesa. Então, assim como a projeção, falar que a culpa é do outro sempre, é um mecanismo de defesa, pode ser, como a gente falou ontem, quando você não reconhece a sua violência, coloca no outro, né? Essa violência, em certo sentido, que como eu expliquei ontem, é uma simplificação, não é tão simples assim, mas acontece várias vezes, né? A gente não reconhece a nossa raiva e fala que essa raiva é a agressividade do outro, né? Mas isso, vídeo de ontem. Da mesma maneira que essa projeção é um mecanismo de defesa, a negação também é, que acontece tanto no Brasil agora, né? Então, uma galera negando a realidade, não só no Brasil, mas no Brasil acontece muito. A negação da realidade, né? E aí é muito interessante, porque você olha aquilo e fala, tem uma vantagem nisso, assim, tem uma certa vantagem, não ter medo, né? Não ter medo deve ser maravilhoso, não sentir medo, não sentir preocupação, não sentir culpa. Por exemplo, a pessoa que se acha uma pessoa de bem, todo mundo que fala, não, eu sou uma pessoa de bem, os maus são os outros, deve ser maravilhoso viver assim, né? Então, eu fico olhando essa galera, assim, que tá liberada e falo, poxa, dá uma certa inveja. Então, é muito legal de pensar que a nossa irritação também passa por aí, entendeu? De perceber, pensando, por exemplo, nas pessoas que burlam as regras, né? Então, tem a pessoa que não chega na hora nunca, que não faz nada certo e que não tá nem aí pra isso. E você é uma pessoa, assim, super correta, super careta, faz tudo certo. Essa raiva que você sente tantas vezes do outro, que não respeita as regras, é também uma certa inveja da liberação que esse outro tem em relação às regras, entendeu? Como ele não se sente submetido, assim, né? Você fala, cara, essa pessoa tá tranquila em relação a tudo isso, né? Em relação à lei, em relação às normas, né? A raiva que os moralistas, vamos dizer assim, sentem de quem tem liberdades sexuais, de costumes e coisas e tal. O que que tem aí, né? Tem também uma inveja, né? Tem também uma coisa que você não pode reconhecer, porque você contém tanto em você que aí você, sim, odeia no outro. Isso faz muito sentido, né? Isso, sim, faz muito sentido. Então, aí, dá pra pensar que esse espelhamento, por exemplo, é o preconceito todo com a sexualidade, né? Que acontece tantas vezes, né? Com as liberações sexuais. Como isso incomoda tanto, tanta gente. Tem a ver com uma coisa, assim, que tá muito contida tantas vezes e que você não suporta ver liberado no outro. Claro que faz sentido, né? Por exemplo, num campo relacional amoroso, assim, outra coisa que eu escuto muito, assim, né? Tem uma relação amorosa acontecendo, né? E uma das pessoas é muito esquece as mensagens e tal, e tal. Não é que ela tá de sacanagem, ela simplesmente tá desencanada daquilo. E a outra pessoa que tá totalmente aderida àquilo, tá falando assim, como é que pode essa pessoa tá tranquila? Ela passa o dia sem pensar, sem olhar o celular? Ela passa o dia sem olhar o celular? Você que passa o dia, assim, né? Vidrado no seu celular, né? E a outra pessoa tá tranquila em relação a isso? Também é uma baita de uma inveja disso. E é engraçado que sempre que eu levanto esse tema, assim, da inveja, dessa disputa, assim, de que a gente, às vezes, tem dificuldade de reconhecer coisas na gente, que a gente tá, assim, vendo no outro, né? Várias vezes as reações são difíceis, assim, mas, não, como assim? Não é sobre isso, não é sobre isso. É que o outro tá errado. Quando a gente, quando eu tô falando aqui, né, falando aqui de uma possível inveja dos negacionistas, né? É difícil de reconhecer isso, né? É difícil de falar que existe esse sentimento. É mais fácil de falar que estão errados. É simplesmente isso, né? É uma irritação pelo erro do outro. Mas, muitas vezes, esse desvio do outro, sim, esconde, assim, uma frustração com você ter que se submeter à lei, entendeu? E dói a lei, né? A lei incomoda. Incrível seria se o mundo fosse, assim, um rebatimento perfeito do seu narcisismo, assim, né? Assim, você é tudo de bom e o outro é tudo de ruim. Seria, deve ser incrível mesmo viver nesse mundo, assim, mas não dá, né? Não dá porque existe a realidade, né? Mas é fácil de entender que, sim, gera um certo incômodo. Dessa espécie de situação um pouco delirante, assim, de simplesmente negar, né, muitas realidades, né? Negar a realidade e falar, não, isso não, isso não, isso não. Projetar tudo que tem de ruim no fora, né? É uma vida, em certo sentido, desejável, né? Uma vida sem realidade mesmo. Mas aí eu queria que vocês pensassem um pouco, se não faz sentido imaginar que existe, sim, um pouco de inveja nisso. E essa inveja não quer dizer necessariamente que você queria viver aquilo, né? Que você queria ser um negacionista. No fundo, você é um negacionista frustrado. Não é isso que eu estou dizendo. Mas não faz sentido pensar que tem uma inveja dessa liberação, dessa liberdade narcísica total aí que existe nesse outro, parece, né? Que o mundo é como ele deseja, né? Que o mundo é a produção dele, do jeito dele. Não dá pra imaginar que dá uma certa pontinha de inveja, como deve ser bom viver aí, nesse universo fantasioso, né? Não sei. O que vocês acham? Digo aí. Até amanhã, gente. Tchau. Tchau.